o olá espectadores do imagine cemitério são luís zona sul são paulo nós já fizemos um vídeo anterior desse cemitério mas foi bem curtinho o pessoal pediu pra ver mais e se você não viu o vídeo anterior eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos cards pra você quem nos traz as imagens é o nosso amigo churu souza eu peço que você já deixe seu like inscreva se você não é inscrito deixe um comentário isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para que você receba todas as notificações de vídeos novos e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti